Ontem eu falei aqui daquela menina que foi apreendida em Tamarana porque ligou mais de 70 vezes para o corpo de bombeiros. O Fernando Brevillieri conseguiu o áudio pra gente com a rádio CBN. Eu até vou fazer questão de colocar, embora o caso tenha acontecido já na noite da quinta-feira. Mas eu vou fazer questão de colocar só pra... com 13 anos. Olha a forma, o jeito maneiro. Aê, mano, de a menina falar. Quer ver? Coloca no ar pra gente. Ei, p***, que cheiro de maconha. Que cor? Aí, malandro, aí. Quando tá a noite? Brincadeira, não manda a polícia, não. Ela não consegue mandar a polícia lá, não. Eu não sei, eu sou trouxe. Você sabe, mas tá me medo, só. Tá vendo? Esse é só um pedacinho da fala dela. Tem coisa que é impublicável, não dá pra gente colocar aqui. Aí, com 13 anos, onde é que tá a mãe dessa menina? Aliás, ela vive com a família, né? E a família teria declarado, inclusive, a rádio CBN, eu ouvi a reportagem, que ela não é usuária de drogas. A família tem direito de falar o que quiser. Agora, o vocabulário dessa menina, você viu? Das palavras que ela falou ali, mais da metade palavrão. E aí, vamos lá, vamos lá.